Música Quase 2.400 famílias quilombolas vão ser beneficiadas com a desapropriação de terras com interesse social, autorizada pela Presidência da República. Ao todo são 10 decretos com a regularização fundiária das terras quilombolas. A lista dos municípios que tiveram imóveis desapropriados foi publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. As comunidades são dos estados do Maranhão, Bahia, Pernambuco, Ceará, Santa Catarina, Paraná, Pará e Rio de Janeiro. As comunidades quilombolas são grupos étnicos que se autodefinem a partir da relação com a terra, parentesco, tradições e práticas culturais próprias. De acordo com o INCRA, existem em todo o país cerca de 3 mil comunidades quilombolas. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto